e aí e aí é uma cobra e eu vi uma cobra para tirar o sangue de brilho E aí e aí o que vai querer lá Brita e olá Amor vamos hoje a cachoeira é com Qual é a cachoeira? Idouro. Idouro é pra lá ainda. Não passamos no Idouro, não. A senhora vai pra qual lugar? Pra Cachoeira Grande. Próximo ali na frente onde a gente passou, né? Pra lá. Cuidado aí, vem pra cá, moça. Lá na frente tem alguma? Tem, tem. Ali na frente tem uma. A senhora é baiana? Sou. Você é baiana? Não, eu estive lá em Porto Seguro. Cuidado que... Eu estive em Porto Seguro. É, é, é aqui na frente já. Tá bom? Falou, moça? É. É o gordinho. Não sei mais pra onde ir. É gente não. Ela não é gente. Ela é pior do que ser humano. Depois de muito bate-boca... Ei, gravando. Vamos parar lá pra... Opa. Ai, papai. Ai, papai. Ai, papai. Ai, papai. Vai lá. Vai lá. Ai, papai. Eu quero dar boa hoje. Eu bebei. Uma eternidade depois... Ai, meu Deus. Difícil. Ai, meu Deus. Caraca! Pega devagarzinho. Vai. 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 Vai acertar e vai arregaçar, hein. Caraca! É difícil, hein. Não, 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 não.